Nós agora vamos ver a estrada do Jucá, a partir daqui até a entrada da cidade. Bora lá, acompanha o vídeo. Sítio Jucá. Nós acabamos de passar pela residência do Finado Furtuoso. Ali no barzinho também do nosso primo Juraci. Era a antiga casa da senhorinha. Era? Esposa do seu Zé Maroc. Aí eles construíram essa aqui, aí morreu todos os dois e os filhos venderam. Olha, rapaz. Aqui à esquerda é a entrada para o açude do Jucá. Aquela casinha à esquerda que pertenceu à minha tia Taíde, tio Doca. Moraram aí um tempo. Moraram aí um tempo. Moraram aí um tempo. Moraram aí um tempo. Música E essa vendinha aqui, essa residência? É do Raul Do Raul Tem um vídeo que tem ele ali no seu Lorival Olha que ovelha mais gordinha Essa espécie de besouro, rapaz Acabamos de passar pela casa do seu Lorival A esquerda Não deu pra filmar porque Eu estava aqui gravando Essas lindas flores aqui de besouro Vejam que belas imagens Essas flores são muito bonitas E esta aqui é de quem? Não conheço não Essa aqui que eu estou gravando aqui à direita Era do Chico Buretama, era? Isso Morreu também, né? Já, já morreu Você viu o vídeo que tem ele? Tem um vídeo que tem ele aqui Rapaz Deixa eu falar com esse homem aqui Faz muitos anos que eu não vergonha Sim, graças a Deus Deixa aí O que você está vendendo aí, é verdade? Estou O que você está vendendo aí, é verdade? Sim, graças a Deus Olha o montão de flores de sabiá Flor branquinha E essa casinha era do... Essa casinha aqui Era do final de dia, não era esse terreno aqui Ah, sim Me parece que antigamente quem morava nela era o Luiz Preto Nós acabamos de passar pela casa da Expedito, do Muquinha E essa propriedade aqui é do Flávio Ribeiro Flávio Ribeiro, que é à esquerda Isso Vizinha a casa da Maria Estela Maria Estela é aqui, ali à frente, à esquerda, né? Isso Maria Estela é filha do seu Raimundi Firmino Isso Raimundi Firmino era irmão do seu abílio Da Garapeira Essa casa bem aqui, se não me engano, era onde morava o seu Cícero Pai do Jonas Esse sítio da Maria Estela aqui tem muita mangueira Na época das mangas deve-se fazer lama aqui no chão, hein? É que você veja o cheiro de mangas que vem aí Nossa Nossa É muita mangueira Nossa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto